Com o Fluminense e o Grêmio. Fluminense sem Fred, né? Só empatou com o Grêmio 1x1. O Fluminense está em 11º, com 10 pontos. O Grêmio é o terceiro colocado depois desse empate no Raulino Oliveira. Marcelo Hermes e Marcos Jones fizeram os gols. É, e o Fred vai fazer falta do Fluminense, porque ele era referência. Está fazendo já, né? É, sem dúvida, né? Agora, o time do Fluminense é fraquinho e o Grêmio perdeu pontos. Pois é, Fluminense... Está aí, Tonedinho. Leopoldo, um apagão no começo do jogo. Como é que o Danilo deixa o cara cruzar essa bola? Ô, Danilão! Ficou achando que a bola ia sair. É, e o Adalberto também fica esperando ali, a zaga fica esperando passar nas costas. Olha lá, ó. Ali tinha o Dalberto e o outro zagueiro. Não tem condição isso, velho. Me ajuda. Me ajuda. O América começou muito desligado. Mas eu estou com esperança. Porque depois desse lance aí, olha que moleza da zaga. Olha que moleza da zaga. Dois minutos, o Silon fez 1x0. Cinco minutos, o Silon fez 2x0. Como é que toma dois gols tão rápido? A defesa é descomposta. É lógico que o treinador novo ainda não teve tempo de acertar tudo, mas tem que olhar essa zaga. Mas aí, Leopoldo, depois que tomou o segundo gol, o América entrou no jogo. Eu gostei, teve poste de bola, não se acovardou, foi em cima, até diminuiu o placar. Essa bola aí eu acho que não saiu não, viu, Leopoldo? Ao final do primeiro tempo, o América tinha mais poste de bola. Justamente, é isso que eu estou te falando. O América, ele realmente teve postura. Tá aí o gol do Adalberto. Até fazer o gol, né? E dar uma estruturada no time. E o América teve chance até de empatar, que nós vamos ver aqui, ó. O absurdo que foi. Olha esse lance. Olha como que o cara tinha a bola com a mão, Leopoldo. Nitidamente ela sai da trajetória dela. Não vou ver esse lance daqui a pouco. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, é a ordem da FIFA. Encostou a mão na bola e depois tomou esse gol aí. Não pode tomar o Modesto também não, né, Toninho? Não pode. No meio da zaga. Fernando, ó. Nenhum dos três. A zaga do América, horrível. Horrível. Mole, deixa antecipar. Não fez nada a zaga. Terrível. Tem que mexer na defesa. Agora, o restante do time e a postura, eu gostei. Porque não trabalhou como um time pequeno que vai lá pra perder de pouco. Foi pra cima e só não empatou por causa do hábil. Covarde. Não deu esse pênalti a favor do América, que seria um empate. E aí o América poderia até ter um resultado melhor com a vitória. Contra o América, tudo. E a favor do América, nada. Por isso que o América sempre sobe e cai. Um absurdo, Léo. Isso aí é comum no futebol brasileiro. Luiz Flávio Oliveira, que é um árbitro de São Paulo, o árbitro, né? Olha só. Olha só o lance. Olha. Ele corta. Como que ele tirou aquela bola? Ele estava em cima do lance. Como que ele tirou essa bola? Se as pernas dele estão lá na frente. Olha lá, Léo. Olha onde ele estava. Ele estava no começo da área ali já. Está vendo? Olha lá. Na hora que bate. O Ledinho está com a razão. Ele já aparece no vídeo. E o Bandeira, se fosse a favor do Inter, o Bandeira já estava sacudindo aquela bandeira lá há muito tempo. A posição do Arthur, do Luiz Flávio, é muito boa. Muito favorável. Muito boa. Isso aí, ele viu. Exatamente. Ele viu. Ele não quis marcar. E não tem ninguém na frente dele. Coragem. Não tem ninguém na frente do Arthur. Ele está bem posicionado. Prejuditaram o América. Certo. Agora, por que isso no futebol brasileiro? Até quando nós vamos aguentar um Dunga da vida, essa bandaleira no futebol brasileiro? Por quê? Se fosse contra o América, já estava na marca do pênalti há muito tempo. Agora é um lance decisivo. O time recuperou, fez 2x1, para covardia do Arthur fazer isso com a gente. Se fosse contra, teria marcado. E a chance é muito grande de fazer um gol de pênalti, né? É lógico. O América poderia empatar o jogo e mudar. E é lá, está muito claro. Mudar o rumo. Ele não tirou com a perna. A perna dele está lá na frente. Não, ele tirou com a mão. E a bola sai completamente da trajetória dela. A bola vem para o lado de cá, Toledo. É, então, está aí. A prova, o altero asportes com essa imagem fantástica. Eu fico triste pelo Eduardo. Mas feliz. Porque eu acho que esse time do América vai engrenar. Vai engrenar. que vai conseguir sair dessa situação. Tomara. Queremos os três na Série A. Muito bem. Vamos ver, então, mais um clássico pelo Brasileirão. Esse é Palmeiras 1, Corinthians 0 no Allianz Parque. Ó, o Palmeiras jogou muito melhor do que o Corinthians. Mas no finalzinho, eu acho que teve um gol mal do lado. Teve o Bruno Henrique, que foi mal anulado. Não foi falta no Fernando Pras. O Dudu está jogando demais. Muita bola. O Moisés está jogando demais. Moisés muito bom. Cleito Xavier também parece que arrumou o lugar dele ali. Ganhou de 1 a 0, mas poderia ter feito mais. Porém, o Ato acho que errou no lance do gol anulado do Corinthians. Palmeiras 2º colocado. Corinthians 0 no 4º. E agora a gente fala de novo do clássico mineiro. Ponte Preta 2. Chapecoense 1. Tirando a invencibilidade da Chapecoense. É, isso aí é o que eu estou querendo que esses dois aí fiquem agarradinhos para a gente passar por eles. O empate seria o ideal, né? Porque são dois times mais limitados que eu acredito que o América acertadinho pode superá-los em pontuação. Macaco em oitavo com 10, Chapecoense em décimo com 10 pontos. Que isso! Cinquinha da gente, está fácil. Por enquanto está fácil. É, o goleirão deu uma hora ali nessa espalmada por meio da área, né? A gente já é o São Paulo, é gol do Maipo. São Paulo, perderam o Atlético Paranaense no Borumbi. É, e o Atlético Paranaense também, que eu queria que ficasse mais lá para trás. Esse resultado aí não foi bom, não. Para nós. O São Paulo teve um volume de jogo muito grande no primeiro tempo, poderia ter feito 2 e 3. Aí depois não fez, Otávio aparece aí, empata o jogo. Dome de craque, né, Serginho? Otávio de Toledo. São Paulo, sétimo, e o Atlético, o nono. Está aí agora o Botafogo. Vocês guardam o jogo feio? Se tem jogo feio, foi esse, viu? Até os gols foram parecidos, meu povo. Vitor Ramos faz 1x1. E agora o Botafogo segura a lanterna com 5 pontos e o Vitória é o 13º com 9. E vai tomar uma lenhada do América. 3x2 aí foi o resultado de coxa contra o Sport. O Sport também está complicado, né? O dia que só tem que ficar 3x para fazer o gol, né? Olha o campinho, o Dada. É, o campo está trocando a grama lá e é frio também, né? E a grama não pegou nesse frio. Esse é o Couto Pereira e Curitiba. O Kleber faz 2x1. O campo que não pode ter jogo profissional de medisão brasileira não, né, Serginho? Sem dúvida. Perde um monte de campo no caso disso. Isso aí é campo de terra praticamente. Lucas Claro faz 3x2, Curitiba. Até no meio da semana, né? No final de semana passada. Olha o golaço aí do Rio. O golaço do Rio Man. É. Passe do Carlos Alberto. Viu, gente? Não gostei. O Figueirense é da nossa turma também. Não pode sair ganhando, não. Tá aí.